No início a gente procurou muito por uma sala que fosse muito arejada, porque dentro de toda a estrutura hospitalar, em geral, as janelas eram muito altas e aí as pessoas não podiam olhar para fora. Então, a iluminação se dava, mas não havia essa possibilidade de se ver o que havia fora. Ele me amarrava, me deixava amarrada, ajudiada. Daí ele vinha e fazia uma combinação, eu estava gritando de dor. O manicômio pior é aquele que está dentro de cada pessoa. É o tratamento que os profissionais, que os trabalhadores investem, aplicam nas pessoas que estão sob seu cuidado. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco não, eu estou ali para fazer tratamento. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Eu me chamava de louco e eu disse, eu não sou louco. Amém.